Olá pessoal, o programa Análise Direta já está no ar, eu sou a Renata de Miral. Hoje teremos um programa um pouquinho diferente. Você por acaso já reparou que a gente está sempre contando alguma história? Seja uma história sua, uma história de alguém que a gente viu na rua e achou interessante, comentou com um amigo, com uma amiga, com um familiar, principalmente quando querem aquela receitinha, com aquele segredo da sua avó, você passa, isso também é uma forma de contar uma história. Então hoje eu recebo o contador de história, Marcelo Fernandes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo joia. É um prazer te receber aqui na Análise Direta. E eu já quero começar esse programa, já que eu disse que vai ser diferente, com a historinha, que história você trouxe pra gente? Ah, eu trouxe a história de sonhos de Francisco. Sonhos de Francisco. Então com vocês, Marcelo Fernandes. Então, nossas três crianças resolveram fazer uma viagem. Uma viagem pela natureza. Uma viagem partindo de Minas Gerais. Conhece Minas Gerais, né? Conheço. Uma cidade muito bonita, né? Um estado muito cheio de riquezas. E eles resolveram então fazer essa viagem. Apresentando nossos amiguinhos, personagens, que é o Zezinho, caipira, por isso eu estou de caipira, representando essa cultura caipira. O nosso amigo Francisco, que leva o nome da história, sonhos de Francisco. E também a Maria, né? Que é essa figura feminina, sempre importante. Então eles foram lá fazer essa viagem. Mas como? Aonde, né? E aí foram lá consultar a nossa amiguinha, a árvore. A senhora de Equitibá. Uma senhora tão cheia de histórias. E ela, né? Tem 500 anos. Então, por isso tem muitas histórias. E junto com a Sofia, a nossa coruja, e foi lá dar uma dica, né? Deram uma dica de uma região que tem montanhas, que tem um rio e que tem outra montanha do lado. Num vale, né? E é o Vale do Paraíba. Então eles ficaram todos emocionados querendo conhecer esse vale. Partindo, né? De uma carroça. Na época dos tropeiros, né? E aí eles foram seguindo. E lá na primeira subida, na primeira serra, a Serra do Mar, né? Enfrentaram aquela serra. E na serra encontraram o primeiro bicho muito estranho, que é o bicho tucano, né? Esse tucano que aí ao encontrar com ele, né? É um bicho que come o quê? Come frutinhas e também ovos de passarinhos pequenos, né? Não é muito bom não, mas ele tá aí, firme. E aí o nosso amigo Zezinho, né? Como um bom caipira, como um bom da roça. Sempre tem uma marmita muito grande, né? Aquela marmita assim, rechinchuda, né? Que tem farofa, que tem linguiça e tem isso. Foi lá comer o seu lanchinho, né? Do lado de uma cachoeira. Só que percebeu que tinha um animal que tava roubando a comida dele. E quando ele percebeu, era um macaco. Esse macaquinho aqui, chama Muriqui. Ele é o único no Brasil. Não tem lugar nenhum, né? Ele tá em extinção. É o Muriqui. E aí, partindo, né? Continuando essa viagem. Foram lá descansar. Chegou a noite, né? Precisava descansar. Foram descansar na fazenda do Manuel. O Manuel aqui, né? Ele é um português. Um português que povoou muito aqui na região. E ele tem uma fazenda de café. Nessa fazenda de café tem alguns animais. E aí, a nossa Maria encontrou um primeiro animal que é muito tagarela. Demais, né? Que é a maritaca. É um tipo de um papagaio, né? E aí, fazendo aquele barulhão todo, né? Ela viu, ela se encantou com a maritaca. E, seguindo, né? Ali mesmo, tem na fazenda do Manuel um bichinho estranho. Um bichinho que se chama Tatu. O Tatu Canastra. É que também tá em extinção. Quem já não comeu uma carne Tatu, né? Não pode, né? Mas, eles encontraram esse animaizinho. E ele mora numa toca, né? Sempre num buraco. E aí, foram lá, seguindo a viagem. Encontraram um rio, né? Um rio. Um rio que corta todas as cidades. Nesse rio, né? Chama Rio Paraíba do Sul. Quem passa pelo vale, ela cruza várias cidades. E aí, nesse rio Paraíba do Sul, tem sempre do lado um pescador, né? Sempre tem um pescador do lado do rio. E, nesse pescador, né? Tem um animal, né? Que eles encontraram. Atravessaram o rio, né? Eles encontraram um bichinho muito estranho. Que é a garça. Garça Branca. Quem conhece Guaratinguetá, sabe que é a cidade da Garça Branca. É uma cidade que leva o nome. Por quê? No Tupi Guarani, significa Garça Branca, né? Guaratinguetá. E aí, foram seguir a outra serra. A Serra do Mar. E na Serra do Mar, encontraram um bicho muito preguiçoso, né? Tem alguém preguiçoso aí, né? Em casa, será? Tem alguém que gosta de dormir um pouquinho, né? Então, esse bichinho aqui, né? Todo preguiçoso, né? Ele é preguiçoso por causa do metabolismo dele. E aí, eles foram lá, acharam outro bicho na floresta. O bicho Tamanduá. Tamanduá Bandeira. Que é muito característico do nosso Brasil, né? E também, ele está em extinção. E, por fim, né? O Zezinho soube de uma história, né? Que tem um bicho no mato que é muito perigoso, né? Esse bicho, assim, estranho, né? Que come outros animais. Aí, eles foram, estavam caminhando e, de repente, viu um barulho no mato e encontraram a onça, a famosa onça, né? Não é a pintada, é a jaguatirica. Porque ela é menorzinha, mas é da região do vale. Tem bastante e está em extinção também. E aí, eles encerraram essa viagem descendo para o litoral, o litoral norte, né? Seguindo essa viagem contada pela árvore. E eles ficaram super encantados com a viagem. E essa história, né? Do sonho de Francisco é isso. É você se encantar com a natureza. Então, está aí essa dica para você, encantar com a natureza. Olha que legal! E olha, Marcelo, eu notei que todos os bichinhos, todos os seus materiais, estou vendo aqui isopor, madeira, que tipo que você usa para confeccionar os cenários, tantos personagens? Então, esse, todo o material de primeira instância, eu fiz tudo de papelão. Tudo era de reciclável mesmo. Eu fui pegando papelão ali, aqui, em casa, no vizinho. E aí, fiz todo esse cenário. Com o tempo, né? Que a gente vai apresentando, eu fui melhorando um pouco mais, né? Então, eu usei MDF, que também é reciclável. Claro! As moverias, elas deixam muitos pedaços de madeira, tudo. E eu fui pegando, fui junto com o marceneiro, e aí a gente foi ajeitando, fazendo umas melhorias aqui no cenário. Mas todo o meu trabalho é reciclável, né? Um material, tanto EVA, a gente pega uns pedaços, vai assim, vai caminhando. Palitinho de sorvete, né? Palitinho de sorvete. São coisas que você mesmo pode fazer, né? Em casa. Você também até traz isso para a criançada, né? Olha, você também pode fazer os seus personagens. Eu só fiquei curiosa aqui com o nosso mar. O que você colocou? Ah, o mar, ó. O que você colocou aqui dentro para fazer esse barulhinho? Ah, e é um segredo, né? Esse é o segredo, deixa para uma outra história. Não, mas, geralmente, eu uso alguns barulhinhos, que são pedras, milho, feijão. Ah, que já dá esse ambiente, né? Aí cada um faz de um jeito, né? Tem pessoas que botam prego para fazer um barulhinho mais, pode fazer barulhinho de chuva, pode usar uma garrafa pet também. Eu usei essa caixinha que é mais prática, né? Para mim. É só usar a criatividade, né? E eu uso a criatividade. E esses bichinhos lindos? É tipo um bichinho de pelúcia? Isso, esses aqui são mofadas, né? De ninar, de criança, né? Criança gosta de dormir, abraçadinho com o bichinho, deitar em cima. Não só criança, posso te dizer. Muitos adultos também. E essa eu fiz de todos os personagens. Então, são 14 personagens e eu tenho todos eles, né? De almofada, eu vendo como também auto-sustentável, para sustentar o projeto, o trabalho. E aí eu faço o que é também o Zezinho, né? O Caipira, depois tem o Francisco e tem a Maria. Vai passando devagarinho, assim, para a gente ver. Então, espera aí, o Caipira é o... Isso, a primeira é o Caipira. Que é o Zezinho. Que é o Zezinho, né? E aí está o Chapeuzinho. Eu fiz quadrado porque o fornecedor fazia quadrado e acabou dando uma dica de que o pessoal gostou do quadrado, né? É o diferente e tal. Até eu, na internet, eu estou mudando um pouquinho os desenhinhos deles, o design. Estou fazendo quadrado. E depois, nós temos o Francisco, né? O Francisco que leva a história, ele que é a figura... Tanto as três crianças, eu coloco uma personalidade neles. Sim. Então, o Francisco é aquele que vai à frente, que toma sempre... Um líder, assim, na ato da criança. Ele que caminha. O Zezinho é aquele lado nosso mais caipira, né? Aquele lado mais preguiçoso, mais... Que gosta... Não conta os caipira, né? Não, claro. Mas é essa questão mesmo de... O nosso lado, a gente também tem esse ladinho. E a Maria é a figura feminina. Eu acho que eu não podia, numa história, deixar sem falar das mulheres, sem falar da importância... Mas é a Maria, ela é mais doce, ela é mais bravinha? Não, ela é doce. Ela é que, assim, ajeita a galera. Às vezes, eles ficam apavorados e ela vai lá. Dá aquela apaziguada. Ela sempre segura, ela sempre dá uma esperança pra eles. Então, a mulher é assim, né? Sempre tá ali do lado, acompanha. Tem que unir todo mundo. E os bichinhos? Aqui eu trouxe, representando os animais, que é a onça, a onça jaguatirica. Então, essa figura da onça, a importância dela de cuidar. Então, nada melhor que ter o bichinho em casa e cuidar também dele e a onça. E o macaco muriqui, né? Que eu quis representar ele também, né? Ai, mostra a parte de trás. Olha, ele tem tantos detalhes. Tem a rabinha aqui atrás. Olha, tem o detalhe da mãozinha, né? A mãozinha, né? Os dedinhos, né? Então, tem todo um detalhe aí, gente. Todo um detalhezinho pra gente... Pra deixar ainda mais interessante. Tem uma fitinha, um cordãozinho, uma pulseirinha na mão, né? Então, eu acho que isso é bem característico a gente é. E os desenhos? Partiu de você ou não? Você teve alguém que você foi lá, me ajuda que eu quero fazer uns desenhos assim, mais lúdicos também, porque você traz uns desenhos tão harmoniosos assim, né? Você não tem uma, por exemplo, uma onça brava, né? Você tem uma coisa bem doce nos seus personagens. Como que você quis elaborar dessa forma? Então, quando eu comecei a fazer a historinha, porque depois a gente vai conversar, assim, no sentido de contar um pouco a minha história, quando eu criei o livro, né? Eu criei a história, eu quis um ilustrador, né? Tentar um ilustrador. Mas é muito caro, as pessoas acabam cobrando muito, e é difícil, a parceria e tudo. Ela falou assim, ah, vou me arriscar. Aí, o que eu fiz? Primeiro, eu fiz os VVA, né? Peguei uns moldes na internet, fui lá, dei uma olhadinha mais ou menos. E aí, nós fizemos os moldes pra montar. Eu tirei a foto desse molde, né? Prontinho. Passei pro computador, no programa Coral Draw, e aí eu comecei a criar os desenhos. Aí eu comecei a criar. Aí, daí eu comecei, como eu sabia mexer no Coral Draw, aí acabei já criando os personagens. Os personagens vieram. Isso. Aí foi nascendo um, foi nascendo o outro. Aí, como essa paixão minha pela região do Vale Paraíba, os animais, eu acabei, assim, trazendo isso, colocando um personagem, outro, encaixando. E eles são alegres porque trabalham com criança, né? Então, a gente tem que mostrar esse lado alegre pra criança, a importância, né? Então, a gente é um educador, então, a gente acaba... Claro, exatamente. E você tem outras peças? Oi, tenho. Ou tem outras peças que você vai elaborando ao longo do tempo? Tem outros personagens? Dos personagens, são 14 da história, mas eu tenho sete histórias que são agregadas a essa história. Ah, que você pode implementar, você pode tirar. Isso, eu sou muito apaixonada por Monteiro Lobato, então, eu acabei me inspirando nele em algumas coisas, histórias, tanto caipira, onça, os animais. E eu tenho outras histórias que eles, dos próprios animais, né? Eles acontecem entre eles. Então, o animal... A interação entre eles. Isso, então, os personagens são animais, mas eles falam, eles conversam. Só que nunca as crianças entendem, né? Então, os três nunca vão entender a fala, a conversa dos animais. Os animais estão à parte. Mas entre eles, eles conversam, tem histórias, a onça tenta comer eles, eles tentam escapar, tem várias histórias. Consegue, né? É sempre, consegue. Sempre, por favor, pra criança, gente, não me abala. Bom, pra você que quer conhecer um pouquinho mais desse contador de histórias, segura aí que a gente vai pra um breve intervalo e a gente já retorna. Oi, pessoal. Análise Direta está de volta. Eu recebo hoje o contador de história, Marcelo Fernandes, que já contou um pouquinho dessa história aqui pra gente. Olha só, ele é que é apaixonado pelo Vale do Paraíba, ele que é apaixonado por todos esses bichinhos. Sonhos de Francisco. Olha que legal, pessoal. Pra você que já acompanhou o nosso primeiro bloco, já viu aqui, olha, eu acho que todo mundo tem, então, um contador de histórias dentro de si. Você também acha, Marcelo? Não, isso, com certeza. Eu acho que, às vezes, as pessoas não acreditam nisso, né, que é o potencial de contador de história. Porque se você acorda de manhã, vai, pega um ônibus, por exemplo, vai trabalhar, acontece alguma coisa, já tem uma história. Pra contar, né? Se chega no serviço, já começa a contar uma história, né? Ou pra um parente, amigo, em casa. Então, às vezes, não percebe esses detalhes, que é conta de história, né? De contar essa história. E, antigamente, o pessoal na roça, a avó, a avô, gostava de contar as histórias, né? Ficava contando. Porque era um ambiente mesmo, já trazia isso pra conversa, pra coisa, né, junto. E, além desse folclore também, que eu sei que muitos, né, você falou também que é fã de Monteiro Lobato, a gente conta histórias assim, né? A gente vê sua avó contando histórias de como conhecer o avô, né, da sua mãe, como conhecer o seu pai, ou como foi quando você nasceu. Sempre tem alguém pra contar, né? Uma linda história pro outro, pra passar essa informação. A sua família era assim? Sim, a minha família, a minha avó é de Natividade da Serra, minha mãe, e meu pai é de São Luís do Paretinga. Ai, que delícia! Então, eles já são bem na roça, traz essa história. A família da minha mãe, cheia de histórias. E meu pai, quando namorava com minha mãe, era na cerca, então ia lá, né, ficava e meu avô sentado na varanda assistindo aquela conversa. Aquele namorico, né? Só uma conversinha. Aquele namorico, e aí fica aquele clima, né? Tudo. A gente hoje, olha, nossa, a gente nem imagina como que é, né, naquela época. É uma história, eles contam, minha mãe sempre contava, conversava. Essa foi uma das histórias mais marcantes, assim, de quando você era pequeno, que você ouviu da sua família, ou de alguém, você lembra de alguma que te marcou, e até te deu essa iniciativa também de se interessar mais, de querer contar também histórias? Então, tem várias, né? Assim, mas uma que a minha mãe contou, que é muito forte, que, assim, mexe com muita gente, é a questão do lobisomem. Que a minha mãe garante de pé junto que viu o lobisomem. Até hoje. Até hoje ela diz que viu. Sim, ela acredita e é difícil tirar isso na cabeça dela. Minha avó fala tudo. E é engraçado porque, como fala que homem vira lobisomem, é um cachorro, né, abaixa, tudo. Então, os homens que tinham o cotovelo, assim, machucado, eles falavam que eram lobisomem. Nossa, aí era um terror para a criançada, né? Ainda ter isso. E se contar isso, nossa, você acaba ficando encantado, né? Ué, como que existe? E a minha mãe fala que era um cachorro muito grande, que tinha um olho vermelho, e que um dia ela abriu a janela do quarto de noite, viu um barulho, e batia nos cachorros que ela tinha no quintal. E aí ela viu de cara com o lobisomem e tudo, mas o grito que ela deu assustou, ele foi embora. Entendi. Ou seja, gente, quer acabar com o lobisomem, grita. Grita muito que ele vaza. E me diz uma coisa, como que você, então, se descobriu contador de histórias? Teve um processo, algo na sua vida que te direcionou? Eu sou formado em filosofia, né? E também fiz pedagogia, mas uma pós. Então, essa minha formação já acabou passando um pouquinho esse trabalho educativo, tudo. E foi uma fase que eu passei, eu fiquei desempregado, tudo. E aí eu não quis, assim, continuar um trabalho que eu estava fazendo. uma escola ou empresa, e aí eu trabalhava muito na parte de compras. E aí eu fui, assim, ficar com a minha filha, pequenininha, né? A minha esposa falou assim, olha, fica um pouco com ela. Ela tinha acabado de nascer, tinha seis meses. E fica um pouquinho com ela e depois a gente vê a situação, vamos ver o que vai acontecer. Aí, nessa de ficar com criança, e ficar dentro de casa, um homem, dentro de casa, com criança pequena, assistindo desenho, 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 de manhã à tarde e noite, de manhã à tarde e noite, porque o negócio começou a encher a minha cabeça. Mas eu falei assim, não, espera aí, por que eu não crio as minhas histórias? Porque já trabalhei em escola, já fiz alguma coisa. Eu acho que poderia entrar nesse mundo e contar a história. Então, eu comecei a fazer uma releitura dos desenhos que ela assistia. Então, a Dora Aventureira, o Thomas e os seus amigos, que são esses famosos, eu fui procurar. Quem foi o autor? Quem fez? Quem fez os desenhos? Tom e Jerry, os Princeton, aquela coisa. E eu fui fuçando e vendo que por detrás tinha um autor, tinha uma história, tinha uma maneira de escrever, de fazer as coisas. Aí, eu comecei a me empolgar. Aí, eu entrei na parte da cultura, que comecei a ler os livros que são infantis, histórias. E aí, é onde que eu descobri Monteiro Lobato. E aí, eu entrei de cabeça, de uma vez mesmo, eu li todas as obras, Emília, aquela coisa, Visconde. E aí, eu fui vendo que é uma cultura da região, mais próxima de onde eu moro, né? Que eu moro em São José dos Campos. Sim. Então, Taubaté é ali do lado, né? E a gente é envolvido por essa história lá. Tem a fazenda dele em Caçapava, em Taubaté. Depois, teve a história, a própria educação, né? Traz muito disso, escola. Aí, eu acabei lembrando outras coisas na vida. Então, aí, eu fui emendando, fui encaixando uma peça, outra. E aí, eu comecei a criar a minha história. Aí, eu vou criar do Vale do Paraíba porque eu gosto. Eu gosto muito da natureza do vale, né? Eu conheço várias cidades do vale. Eu passeava muito, cachoeira, natureza. Eu gosto muito de roça, assim, de ir. Então, eu fui trazendo. E aí, como esse punho ambiental, eu acabei trazendo os animais que estão em extinção. É isso que eu ia te perguntar. Você trouxe muitos que estão em extinção, né? E você vê, a gente percebe que você foi estudar, realmente. Que você traz aí relatos desses animais, né? Considerações. Você não fez nenhum curso, né? Para virar contador de história. Você parece que já nasceu contador de história, só ainda não sabia. Tem alguma história, assim, que a sua filha mais gosta e pede para você contar? Porque criança tem aquela fase do de novo, de novo, de novo, né? Tem alguma que ficou assim para ela, que ela precisa contar toda hora? Ela, por estar envolvida muito nos desenhos, essas coisas, então, gosta muito de animais, né? A criança gosta muito que tem animal. Você falou animal para ela, ela... Macaquinho, ou um outro, a onça. Elas acabam gostando, né? Ficando. Ela gosta muito de cavalinho, né? De histórias com cavalinho, falavam do cavalo, dos bichinhos, né? Corujinha. Ela gosta muito quando fala de coruja, isso aqui e tudo. Então, ela sente um pouco essa... Você também reúne, assim, tudo que ela gosta e cria historinhas. É, às vezes eu crio, às vezes a gente pega uma outra, que nem teve uma historinha de um pinguim com um urso, que teve lá em São José, um shopping que eles fizeram, e aí ele é ilustrado, ela gosta demais. Aí você tem que ficar repetindo um monte de vezes, né? Vai lá a historinha que encontrou com o urso, está procurando o urso, onde que está o urso, na região polar, tudo, e ela vai. E ela se envolve, ela... Depois ela pega o livro e fala, não, agora eu vou contar. Aí ela conta na versão dela, do jeito dela. Então, isso é muito legal. Porque o meu trabalho, eu também faço oficinas para criação de histórias, oficina para contar histórias. Então, eu passo para as pessoas a importância da criatividade. Claro. Porque hoje em dia a gente pega muito as histórias de fora. A princesa, é que minha filha gosta muito da Moana, gosta que fique contando a história da Moana, fala. Mas, às vezes, são coisas de fora. E, às vezes, a gente esquece de passar as coisas que estão ao nosso redor, da nossa terra, do Brasil. Que era o que Monteiro Lobato faz, e trazia muito da nossa terra, né? Por exemplo, eu acho muito bonito o Nordeste, que traz muita história de Cordel, traz essa história que é da região. Ou, até mesmo, na cidade tem a cultura de rua, né? Então, tem o trabalho que a pessoa faz, contar a história também na parte da cidade. Tem várias histórias, né? Nem eu estava vindo para cá e me perdi aqui em São Paulo. Eu sempre morei aqui, mas, se eu passar no centro, eu sempre me perco. Mas, eu passei pela Ipiranga ali, passo naquela rua. Pô, você lembra aquela música que o Início me escreveu? O Grande São João, né? O Grande São João, e aquela coisa. Você fica lembrando também, são histórias de São Paulo, histórias da região, são coisas muito bonitas. E a nossa região é muito marcada pelo café, né? A história do café. Então, acho que isso ajuda. Das fazendas, né? Isso. E você vem todo a caráter. Sempre quando você vai fazer uma apresentação, você coloca seu chapéu, sua gravatinha, sua camisa xadrez, é sempre assim? É, quando a gente vai contar a história, para a criança, ela precisa de um aparato diferente, né? Para chamar a atenção, né? Porque, às vezes, você vai lá de qualquer jeito, assim, a criança é mais um, ou, sei lá, não se interessa. Agora, se você se veste diferente, alguma coisa mexe com a criança, a criança já começa, não sou um palhaço ainda, né? Por trabalhar ainda, estou trabalhando agora, recentemente, com um grupo de circo. Então, eles têm essa parte do teatro, da pintura. Estou meio que observando, né? Quem sabe, no futuro, a gente faz um modelo diferente, né? E sua filha pede, assim, papai, mas você fez lá com chapéu, com camisa, faz aqui em casa também para mim? Ou não? Ela já te entende? Hoje ela está com três anos, né? Então, ela ainda não está muito, assim, detalhes, assim, de coisa. Mas ela acompanha as fotos. Quando eu saio de casa, que nem hoje eu saio, você vai contar a história, papai? Então, ela já fala, já sabe que eu vou contar a história, que o meu trabalho é contar a história. Porque eu já fui na escola, que ela estuda, né? Eu fui lá contar a história duas vezes. Então, ela viu contando, ela acompanhou, depois chegou em casa, ela pergunta do tal animal. Ah, naquela onça, você contou o macaquinho, você contou. Ela faz um checklist, né? Papai, você falou da onça, falou do macaquinho. Em casa, ela tem a corujinha, né? Que ela gosta. Então, eu fiz uma corujinha para ela, também de EVA, igual o meu bonequinho. Então, ela brinca, faz. E me conta outra coisa. Quando você vai falar das suas histórias, você também faz vozes, os personagens, você muda, dos animais, como é que funciona? Então, aí, quando tem só recursos, que aí depende do público, né? Ah, você já observa isso. Ah, tá. Então, por exemplo, o computador de história, ele vai fazer, ele tem que saber o ambiente que ele está, o tempo que ele vai fazer, se ele pode usar outros recursos, né? Então, de repente, às vezes eu faço, imitar os bichos. Por exemplo, esse aqui é um joguinho que a gente brinca com as crianças, então, aí, imitar os bichos. Então, tem bicho que a criançada sabe, de cor, galinha, a onça, o macaco, mas um outro, por exemplo, tucano, já fica difícil, né? De saber como que é o vó, né? Então, aí, a gente acaba fazendo, faz a brincadeira com eles, né? Então, a gente usa, às vezes, alguns recursos, né? Que são importantes, porque aí você prende a atenção da criança. Por exemplo, eu já apresentei para mais de 300 crianças. Então, aí, na hora ali, você tem que ir criando, você tem que fazer a atenção deles, né? E esse daqui, esse aqui é sucesso? Eu adorei ele. Você também fez, assim, eu estou vendo MDF, né? Sim, sim, isso foi feito também, com material reciclável. O Aissô, que bicho você é? Eu sei um pouquinho da cultura, a voz, né? Caipira, né? Um pouquinho. Então, a criança tem que descobrir. No final, que eu conto a história, eu faço essa brincadeira. Então, quando tem muita criança, eu chamo alguns que vão lá na frente e aí eles imitam. Aí, eu peço para a criançada votar, né? A criançada, tá certo, é isso mesmo. Aí, as crianças batem palma, faz esse... É meio tipo um circo mesmo, assim, que eu faço essa brincadeira com eles. E quando é menores, aí a gente faz junto, a gente faz... Que bicho é esse? Todo mundo pergunta, né? Esse aqui é qual? Esse aqui é o preguiça, é a cara do preguiça. Ah, é verdade, eu vi preguiça. O preguiça, aí tem a maritaca. Maritaca, o tucano, né? É a onça, o tucano, né? O pessoal confunde bastante o cavalo e a vaca. Ah, eu também ia falar, mas isso aqui não é vaca, não, mas olha o cabelinho aqui do cavalo. Essa aqui é a vaca. A crista do cavalo, né? E aí tem a vaca. Galinho, porquinho. Posso girar então, ver se eu acerto? Será? Pode ter um pouco. Vamos lá, gente. Vamos ver. Ai, tomara que caia um fácil. Ah, vamos dizer que é um macaco. Macaco. Vai, vou fazer de novo, vai, gente, mas vamos manter aqui, né, a seriedade. Esse é o macaco animado, né? Como seria o seu macaco? Ah, tá vendo? Esse é o macaco é muito melhor. Preciso aprender mais sobre os macacos. Bom, a gente finalizou dessa forma o nosso segundo bloco. A gente já volta com mais Marcelo Fernandes para a gente falar mais de histórias. Não perca o programa Análise Direta, já volta. Olá, pessoal, estamos de volta aqui ao lado de Marcelo Fernandes, contador de história. E eu quero ver o que mais que você trouxe para mostrar para a gente. Assim, além dos bichinhos, além dos personagens, da roleta, que eu já brinquei, né? O que mais que você, assim, usa para atrair a criançada? Que, claro, você apresenta uma história, mesma coisa quando a gente vai num show, vai, ou numa peça de teatro, que tem o livro sobre a peça, ou num show que tem o CD da pessoa, que você gosta. Para a criançada também, você curtiu, você quer levar uma lembrança de lá, né? O que mais que você tem aí? Então, eu sou muito apaixonado pelo sistema Disney, né? A maneira que eles trabalham, o filme, a história, traz as informações. E eles criam muitos produtos, né? Em cima da história. Então, eu me inspirei um pouquinho nele. Também tentei fazer tantas almofadas que eu faço, os bonecos, né? Que eu vendo também, os fantoches eu faço. Aí eu criei algumas interações para as crianças. Porque a criança, ela precisa aprender, ela ouve a história, mas, por exemplo, um joguinho desse no final, tipo, sela na cabeça da criança a ideia da história. Então, ela permanece na criança. Então, quando você também tem um produto, ela permanece. Aquela criança vai brincar na casa dela, vai lembrar da história, ela vai criar a própria história. Então, eu acabei criando um joguinho de memória, né? Que são... Aliás, eu adorei a caixinha também. Tá escrito um jogo de memórias. Memórias. Isso. Tudo de MDF. Deixa eu mostrar aqui, então, ó. Olha só. Tudo de MDF, só eu estou achando o máximo. Aí tem a... Animais do Parque do Paraíba. Aqui a gente tem, ó. A camiseta, né? Que eu faço também, que eu mando fazer. Tem o desenho da capa do livro, né? Que segue a capa do livro. Tem como você levantar um pouquinho ali para a gente mostrar? Pode levantar ali para o Ferreira. Isso, olha só. Aí a gente tem a camisetinha. Depois tem outras camisetas também, que é do Macaco, que tem uma parceria com uma empresa que faz produtos recicláveis, roupas, né? Que com metade, 50% de garrafa pet e 50% de algodão. É... Integral, né? O algodão orgânico. Olha só que... Você tem mesmo essa preocupação, né? É, e até estou vestido com ela com a camisetinha por baixo aqui. É... Da onça e tem o do Macaco também, que é a TK Brasil, de Pindamonhangaba. É uma... E ela, assim, também faz essas camisetas. Então, a gente vai criando coisas, né? Tem jogo de... Ah, quebra-cabeça. Que bacana. São tudo vários produtos, né? Que eu vou criando conforme a necessidade. Estou fazendo um desse pequenininho para vender também. Isso é muito legal. Imagina em casa, você faz o jogo dos bichos, né? Você pode montar seu quebra-cabeça, você pode jogar seu jogo da memória, pode vestir a... Pode sentar com a sua almofadinha do lado, com o seu personagem preferido. E vai ser muito legal ter um desse em casa para a família. Agora, que bicho você é, né? Poxa, isso é muito... É uma sacada muito boa a sua. Eu fui numa apresentação num lugar e a mãe, uma senhora, ela viu, ela queria dar para o neto. Ela mandou eu fazer. Um para ela. Ah, tá. Ela encomendou, falou assim, faz um para mim que eu quero levar a minha criançada do brinquedo. Que delícia retomar em brinquedos assim, né? Tirar um pouquinho... Sim, é uma coisa educativa. A criança um pouco da tecnologia, né? É, porque a minha ideia do contação de história, a ideia do meu trabalho, é essa quebra um pouquinho da tecnologia. Por mais que ainda a gente precisa dela, eu uso muito a tecnologia para divulgar o meu trabalho, para fazer as minhas coisas. Mas também a importância da criança ter essa parte lúdica, né? De brincar, de se divertir, de fazer coisas diferentes. Mas, Marcelo, olha, trabalhar com criança é um público difícil, né? Porque é um público muito sincero. Se não está afim, levanta, vai embora. Se quer aplaudir no meio, falar, levantar e pegar o personagem, faz. Então, criança é muito livre. Que bom, né? A gente perdeu um pouco disso. Pouco não, muito, né? Já teve algum momento que você foi interrompido, esqueceu a história, teve ali que se virar nos 30, para continuar? Já passei, assim, uns apuros, assim, uma vez eu fui numa apresentação e me colocaram numa quadra com três salas de crianças de 10 anos, assim, mais ou menos. E aí colocaram numa quadra sem microfone, sem nada. Se vira aí. Se vira aí. Foi um checkmate, mas dei conta. É. Porque a voz, né? Você fala, você grita, ninguém escuta, porque a quadra é aquele banho de carro passando. Mas aí você usa cenários, porque eu fiz teatro um tempo, na Fundação Cultural, lá em São José, e aí deu umas dicas, deu uma dica de você fazer movimento, você andar pelo lugar, isso, aquilo, pegar um boneco, pegar uma coisa, fazer uma agitação. Manter a atenção em você, né? fazer uma brincadeira, fazer eles responderem, trazer ela para o palco. Então, eu acho que isso ajudou bastante. Ajuda a gente a segurar a onda, né? Porque às vezes falha, às vezes falha a mente da gente, né? A história, e agora? Esqueci. Aí eu invento na hora. Isso que eu ia perguntar. Você não tem esse problema. A pessoa chega lá, você está num programa de entrevista. Tudo bem que hoje você já contou a sua história. E eu viro assim, conta uma história agora, rapidinho para mim. Você consegue puxar e entrelaçar? Eu vou puxar, né? Vou entrelaçando, vou fazendo uma história. Por exemplo, eu tenho sete histórias agregadas à minha história do livro. Então, uma das histórias é o casamento das maritacas. Então, que elas vão casar e aí elas dão a oportunidade para os bichos de ajudar, mas eles convidam os animais para participar do casamento, né? Só que não convida o quem? A onça. A onça, né? Gente, mas a onça tinha uma carinha tão boa. Ela já está enchida. Só que, como diz, maritaca é tagarela, fala demais, o povo também fala demais. Ficou sabendo, né? Fica sabendo. Só que todos os animais ajudaram na festa, a fazer comida, coisa. E o preguiça queria ajudar. Mas aí a maritaca falou, o que o preguiça vai ajudar? Aí o preguiça vai ajudar o quem? A ajuda na festa. Aí a maritaca falou, vamos dar uma segurança para ele. Fica lá de segurança, acompanhando lá quem entra, quem sai. Ele foi, né? Como a festa estava tudo bem, a onça não estava lá, ele dormiu. A preguiça dormiu. Aí nisso a onça chegou. Só que aí a onça foi entrada, aí aquele desespero, aí o preguiça acordou, despertou. Só que o preguiça é muito amigo de todos, né? Então, e ele tem uma unha enorme, gigantesca. Então ele assobia bem. Então ele combinou com os outros animais, um touro, o cavalo, um outro animais mais forte, assim, uns porcos lá, tudo para ajudar ele se precisasse, né? Ele foi lá e deu uma subida. E eles vieram, né? Vieram tudo correndo. E aí tocou a onça, mandou-os embora. E por isso a festa continuou e não houve problema nenhum, né? Gente, que delícia ver essas histórias, né? Remete muito à nossa infância, né? Sim. Os pais, eu acho que também devem adorar, né? Quando estão ali com a criançada. A partir de que faixa etária que você conta as suas histórias, né? Até que idade? Então, eu trabalho com qualquer idade, né? Assim, os mais adultos, a gente tem que trabalhar outros tipos de histórias, né? Claro. Mas eu trabalho desde o maternal. Já trabalhei com 3, 4 anos, 2. Me botaram uma vez para 2 anos, 3 anos para contar a história. E aí, a gente usa esses recursos aqui, né? Claro. São essas bonfadinhas. Então, a criança fica olhando, você mexe, ela não entende muito o que você está falando, mas você faz um cenário para ela. Eu crio um cenário. Então, eu acabo contando dessa maneira, simples. Mas criança é 20 minutos, não adianta. Não prendem também tanta tensão, né? Ou você cria ambientes em volta, né? E aí... Me conta o que nunca um contador de história deve fazer. O que você aprendeu aí na sua jornada? Olha, é... Primeiro, subestimar o público, né? Eu acho que isso é... E também, ele não pode ser grosso. Eu acho que a empatia é uma coisa que encanta muito. O trabalho, eu procuro demais, tudo que eu faço, usar a empatia. Porque tem pessoas que não usam empatia, né? Tem o artista, ele chega... Chega, faz o trabalho, vai embora. Faz o trabalho, vai embora. Não fala com ninguém, não fala... Eu já vi em São José, lá foi artistas que foi fazer até palestra, uma hora de palestra, ele chegou, faltando um minuto, saiu depois de um minuto, não falou com ninguém, todo mundo ficou a ver navios, ninguém gostou. Então, o famosinho ficou, né? Eu acho que isso é uma coisa que... Por conta do histórico, eu acho que não deve ter isso, não. Eu acho que ele deve chegar antes, conversar com a criançada, Já ir preparando o seu público. Isso ajuda muito. Fazendo reconhecimento, você fala. Isso, eu falo... Porque, às vezes, você conhecendo algumas pessoas, elas podem ser parte da história. Você pode colocá-las dentro da história. Então, tem até algumas livrarias aí que estão criando um livro, põe o seu filho dentro da história, isso aqui, algumas ideias que estão nascendo aí. Mas também a apresentação, teatro, eu sou muito fã do pessoal que faz esse improviso, né? Improviso, né? Porque eles também pegam do público e extraem o melhor ali do público. Eu gosto muito, né? Eu tenho os barbichos, eu tenho uma turma aí que eles fazem esse trabalho. Eu sou apaixonada, porque você envolve o público, né? Você acaba envolvendo. Me conta uma história, não me conta, mas pensa numa história, pensando no nosso país, no nosso cenário, pode ser para o lado ambiental, pode ser do lado dos bichos, mas que história que você gostaria de contar e ainda não conseguiu? Olha, assim, a gente vê as histórias muito de abandono de criança. Eu acho assim, como eu trabalho com muita criança, eu gosto muito de criança, eu não gostaria nunca de ficar contando que uma mãe largou uma criança na rua, no lixo, numa coisa, que acontece muito na cidade grande, né? Isso mexe muito comigo. Eu tenho uma outra história, que é a história sobre o Eka, que é os mesmos personagens, eu uso o mesmo personagem, só que eu trabalho a ideia do Eka, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu trabalho essa ideia com as crianças, do direito que ela tem de uma família, de uma moradia, de saúde, de coisa, que o nosso Brasil precisa disso, de acolher também as crianças. Eu acho que ficou muito abandonada as crianças hoje, principalmente até a mídia tradicional, as coisas. Não tem mais programas para crianças, programas que envolvam... Eu fui envolvido por Bozo, foi envolvido por Xuxa, por Angélica, foi envolvido pelo SBT, com vários desenhos, coisas assim. A TV Cultura também. A TV Cultura. Hoje a TV Cultura está no desespero, alguma coisa assim, passando uma coisa bonita. Tentando sobreviver, né? É, passando. O SBT ainda passa, ainda tem uma programação infantil. Ah, a Discover Kids, outros canais também, estão trabalhando e sabe, mas a hora de ganhar dinheiro, de produzir uns desenhos, brinquedos, fazer essas coisas, aí avança tudo, né? Mas não tem um respaldo anterior, um trabalho com as crianças. Eu acho que isso seria uma coisa muito importante, né? De se falar, olha, teve uma época que lá atrás se fazia isso, mas agora todo mundo está com a sua mãe, está com o seu papai, está numa família, está sendo bem cuidado. Essa seria uma história boa te contar, né? Uma história boa, né? Porque, assim, hoje a gente vê na programação, uma programação de adulto, né? Então, é a programação para adulto, né? Pessoa, às vezes, de manhã, tudo para a criançada, é programa de adulto. Sim. Então, eu acho que... Muito duplo sentido, né? Que também é para os pais acompanharem. Isso, eu lembro de falar uma entrevista, uma coisa, eu acho que isso pode ser mais aberto, né? Para a criançada, brincar, fazer alguns momentos, eu acho isso, é muito bonito, fazer isso. E me fala um pouco da sua família, como eles te veem, assim, como foi esse apoio, você teve esse respaldo da sua família, essa credibilidade, porque a família é fundamental, né? Nesses momentos, para você mudar de maior ou, pelo menos, tocar outros projetos. O meu trabalho, o que? É trabalho de arte, então, trabalho de arte já é difícil, né? No Brasil, assim, a situação nossa, não é muito valorizada, a gente, sempre, algumas pessoas vêm e falam assim, ah, vamos fazer um trabalho gratuito, vamos fazer um trabalho voluntário, então, o pessoal não dá muito, às vezes tem essa dificuldade e até mesmo na família, a gente sente, eu senti bastante essa dificuldade, no começo, né? Quando eu ia lá contar, você vai contar história, mas o que você vai fazer lá contar história? Tive esses momentos, essas coisas, assim, muito fortes, por parte de pais, da minha família, da minha esposa, tive essa, mas hoje, eu estou conseguindo conquistar, né? Estou contando bastante história, não para de falar, não para de falar, só de vir aqui, por exemplo, num espaço desse, já é uma riqueza, já é uma história para você contar adiante, já é uma história para me contar, então, isso já molda, né? Esse, meu trabalho, então, as pessoas já começam a dar valor mais, Começa, aí a família, meu pai, minha mãe já ajuda, já, ah, não, você vai lá? Não, pode, eu fico com a sua filha, ou, sei lá, eu faço isso aqui, eu me esforço, isso aqui, a esposa já começa, não, não, pode ir, a gente vai, a gente se vir aqui, e, porque, é, o rentativo vem depois, né? É um trabalho que a gente é de formiguinho, né? É formiguinho, a gente vai fazendo. Mas é um trabalho tão bom, um trabalho tão raro e preocupado nas crianças, que você não se vê hoje fazendo outras coisas. Não, eu, assim, eu não consigo sentar. Você não pensa em desistir, assim, ah, não, tá muito difícil, porque o que você faz é muito relevante. É, eu já, assim, já fiz muitas adaptações do meu projeto para sustentar, para continuar. Hoje, eu estou trabalhando por um edital da prefeitura de São José dos Campos, pela Fundação Cultural, e eu trabalho junto com o pessoal de arte nas ruas, que é um pessoal do circo, de Marabás, eles têm outras coisas. Então, eu estou trabalhando junto com a Fundação. Então, ela me passa uma agenda e eu vou fazer apresentações. Eu ganho por elas, depois do trabalho. Então, isso valorizou muito o trabalho meu, de onde eu vou. Eu vou em escola, creche, vou na rua, apresento em praça, festa, festa, movimento grande. Então, não tenho um público específico. Eu vou me adaptando. E isso tem gerado bastante conhecimento para mim, para o trabalho que eu estou fazendo. e isso é muito bom para contar a história, porque a gente vai e vê o pessoal do circo, faz aquela coisa, mas não tem uma história. Eu vou lá e remato. Sempre o cara lá faz o Marabás, o palhaço vai lá e faz a graça dele, a mágica, e no final eu sempre fecho com a história. Nossa, que delícia. E o público tem que se conscientizar disso, né? A gente não chega para um dentista e fala assim, ai, faz de graça para mim hoje. Me dá um convite amigo, assim, no caso dos teatros. Me dá um canal amigo, aí, sabe? Barato. E a gente não faz isso com outras profissões. Então, na hora de você pedir para fazer de graça ou para fazer por menos do que aquela pessoa, está te oferecendo que cada um sabe avaliar o seu próprio trabalho, meu trabalho vale X. Então, se você está em dúvida, troca a arte por advogado, troca por dentista, por engenheiro, uma coisa é você fazer parcerias. Existe um certo preconceito a algumas pessoas, por exemplo, jornalista, o ator de televisão, de novela. Ah, não sabe fazer nada? Então, vai lá, vai ser ator. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem, às vezes, tem pessoas que têm esse preconceito, mas é uma mentalidade que ela tem que ser quebrada e o artista faz isso mesmo. Ele já tem, por exemplo, São Paulo aqui respira muita cultura, tem vários tipos de cultura, cultura de rua, cultura de desenho, de pintura. Sim, a parte de arte, comunicação audiovisual tem que ser mais valorizada, porque todo mundo faz um trabalho incrível. E todo mundo gosta de assistir, quem não gosta de sentar na televisão fica assistindo uma coisa boa, bonita. Exato. E lá está o cinegrafista, a pessoa que está te passando informação, seja um ator, seja um jornalista, uma apresentadora, tem a pessoa que foi mexer no áudio, tem a pessoa que está no corte, tem muitas pessoas envolvidas, tem equipamentos envolvidos, então não é nada muito fácil para chegar a tudo bonito. É um trabalho caro, é um trabalho caro, é um trabalho, como eu disse de vocês aqui de televisão, é um trabalho caro, é um trabalho que exige muito o sacrifício, o trabalho, a ação. É, exige muito da gente, nessa troca também, a gente tem que estar sempre trocando de uma forma positiva. Onde a gente encontra? Na internet, nas redes sociais? Então, minha página no Facebook é arroba sonhos de Francisco, então você lá tem minha página, tem minhas coisas, depois no Instagram ainda não está muito definida ainda, mas tem lá pelo meu nome, Marcelo Fernandes, acha, no Instagram também tem, eu coloco, e no YouTube também, Marcelo Fernandes, acha no YouTube, tem o vídeo, tem os audiobooks e toda a história. Que legal! Eu coloco tudo lá, recentemente eu coloquei uma nova versão do livro, com desenhos diferentes lá, assim, a gente está se arriscando, vai trabalhando, vai entrando na internet também. Poxa, adorei ter você aqui no nosso programa, na Análise Direta, volte com outras histórias. Já acabou, olha que rápido. Quando é bom, bem, quando é bom, passa super rápido mesmo, fica aí o convite para você voltar quando você quiser, tá bom, Marcelo? Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Patrícia, que é a indicação, a Fabi, o pessoal da produção aí toda, e a você, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, na TV e o que precisar da gente, tudo o trabalho, a gente está aberto aí. Já pode falar para a família que ficou famoso, já está na TV, está famoso, gente, é isso. Bom, o programa Análise Direta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar todos os nossos programas agora em um canal novo, olha, você tem que acessar www.ritnoticias.com.br barra Análise Direta, tá bom? Ali você pode ver toda a nossa programação, a gente fala de política, de economia, de cultura, de arte, do país, né? A gente fala de muitos assuntos e você pode acompanhar todos lá. No Facebook, a gente continua em facebook.com.br programa Análise Direta, a gente posta foto, videozinhos, umas lives que a gente faz, vai acompanhando lá também, inclusive notícias do Brasil e do mundo, a gente coloca lá. No WhatsApp, você pode ter aquele contato um pouquinho mais próximo, né? Mandando suas sugestões, falando que você gostou de determinado convidado, que é que está o volte, manda pra gente que a gente gosta de receber sua mensagem. É o 0 operadora 11 São Paulo, 99224-7760. Se você se encontra em outro país, basta colocar o 055 na frente. Hoje eu fico por aqui, até o próximo, pessoal. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma